Oi, amorzinho. Tô muito feliz, irmão. O que é que houve? Tô feliz e graças a quem? Ao vizinho. Tem que ter esse cara no meio toda vez. É coisa séria. Você já ouviu aquele ditado que não se dá o peixe, se ensina a pescar? Já sim, amor. Esse ditado é muito popular. Tô muito grata ao vizinho porque ele me passou, foi a vara. Como é a história? Foi. Foi, me passou a vara e me ensinou a pescar direitinho, amor. Que história é essa? Te passou o que, rapaz? A vara. Que história é essa, amor? Foi, meu amor. Foi. Se você nunca ouviu esse ditado, não. Que te passou a vara? Não. Ó, que não se dá o peixe, só ensina a pescar. Beleza, mas o vizinho te passou a vara. Que história? Me explique isso, ó. Que história é essa? Mano, tenha calma. Ele me deu uma oportunidade pra eu trabalhar lá na empresa dele. E aí, por isso que eu falei esse ditado, meu amor. Por quê? Porque ele não me deu o dinheiro. Ele tá me ensinando a trabalhar. Ah. Entendeu? Então ele disse, se seu marido também quiser uma oportunidade, eu passo a vara nele também. Não, eu não quero não. Ele disse... Que história é assim, eu não quero não. Ele disse que amou a gente sem trabalhar, rapaz. Não, deixa sem trabalhar, mas ninguém vai passar a vara em mim, não. Ele me ensinou tão direitinho. Tu vai amar, amor. Que história é isso que ele te ensinou, rapaz? Poxa, ele me ensinou. Quando ele tirou a vara assim, ó, que me ensinou, eu aprendi. Não. Foi. Pare com isso. Foi. Nada disso. Não, 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 nada disso. Se você quiser, ele coloca em você também. Não, em mim não. Jamais. Pare com isso. Que besteira. Que mundo conhece, é o vizinho. Não, não, pare, pare, pare. Amor, tem uma notícia pra te dar, amor. Eu acabei te traindo. É, acabei te traindo. Mas não fica triste, não, amor. Isso é normal. A gente é ser humano, essas coisas acontecem, né? Tô brincando. Primeiro de abril. Vinte de setembro. O quê? Hã? Vinte de setembro o quê? Não, tu falou um de abril. Então, dia da mentira. E eu, vinte de... Hã? Abril, dia um de abril, dia da mentira. É mesmo, né? É. E que história é essa vinte de vinte de setembro? De quê? Que tu falou aí. Não é dia da mentira. Vinte de setembro? Não é, não. Nunca foi. Que história é essa, amor? Eu pensei, menino. Me confundi. A pessoa não pode se confundir mais, não. Como é isso também, dia 20 de setembro? Eu pensei que você ia dar mentira, menino. E eu lá tenho cara... Dia da mentira é um de abril. Eu tô contando isso agora que eu tô brincando. Vê se eu tenho cara de mulher que trai.